Essa é uma iniciativa de proteção e cuidado aos servidores, tendo em vista essa pandemia do Covid-19, além de manter as adolescentes produtivas, também na perspectiva de se colocar no lugar do outro nesse momento, de zelo, de cuidado e saber que todos nós temos uma função e um papel nesta sociedade. Legenda Adriana Zanotto